E aí, oi E aí, oi Então hoje eu tô aqui jogando um Tchau Depois eu tô muito tratando, né E jogando um Tchau E eu comprei esse E eu comprei esse Papai Agora é meio complicado pra falar Se o ver qual é o próximo E só tem uma porcentagem de quantos E tipo É Qual é o seu, né Esse meu Deus E aí E aí E aí Fumaça Por que? Eu não gosto Tá tipo Tá bem Tá bem São Fum Pum Fum 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 Ficou Ficou E E aí E aí E aí E aí E aí E aí ok ah meu Deus um 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 Meu Deus do céu, hein? Peraí, até eu sei onde que tá Tá tudo verde, era ainda pra comprar Ai meu Deus E a próxima... Hum... Eu vou comentar Peraí, a próxima ideia Eu não vou avisar, peraí O microfone caiu Já já vou falar agora Ela tem uma ideia Porque eu posso dar meu celular Quase caiu de novo Eu vou fazer um minuto final Aqui Porque eu coloquei o cartão de novo E eu posso sempre Arrubar isso, porque é legal Talvez onde Eu posso encontrar o dedo Eu posso E sabe onde foi Porque eu a gente não dá Mas está aqui Eu não sei o que é que é isso Não é uma coisa para ter Mas está tudo bem Olha aqui Porque eu tenho que ver Quando eu tenho o dedo Eu não estou a fazer Mas eu não estou a fazer Eu não estou a fazer Mas eu estou a fazer Porque eu estou a fazer Para eu não estou a fazer Tchau Música Tchau 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 Acho que não vai dar dessa vez Mas quem sabe na próxima Eu tô com agora 800 e poucos robux Que difícil Eu acho que também não dá pra esperar não Mas o que vem por aqui tem o que fala O robux tem outro nome Acho que é mesmo mesmo Eu sou Um negócio aí Então Todo mês eu recebo meu robux Então Tem que esperar agora mais um mês Ou esperar Pra não entender esse canto Tchau 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 Ahm Tá Tchau Já que 100 Música Música Mas assim Ainda Posca comprar mais um pouco O que vai pintar A gente qual USE O negócio eu acho que é dos 2 mil e pouco, então vou comprar aqui 1 mil e deixar pra próxima vez que eu for jogar, sei lá, mas aí eu vejo pra comprar. Eu já tenho a nova Beth, a Beth, eu tenho 2 agora, que é uma que você consegue produzir, e é a que você pode comprar, que eu já comprei. E eu também não sei se eu já tenho que comprar aqui, agora eu estou vendendo. E aí O que é isso? vamos lá a roça é a cena agora que eu não sei cada vez que eu faço olha eu tô mostejando por aí pra lá porque você só tem que ficar pra poder ficar em casa ficar em casa da solo não é? então Gente, eu vou pausar aqui pra só começar quando for minha vez Ups Bem, eu sei que agora ainda não é minha vez, mas Eu vou... Peraí Eu vou usar um negócio que eu tava usando Ai Eu vou usar um negócio que eu vou usar TEMMY PLEASE TEMMY PLEASE TEMMY PLEASE An original breakfast TEMMY PLEASE It's so good you can't taste it TEMMY TEMMY PLEASE TEMMY PLEASE An original breakfast TEMMY PLEASE It's so good you can't taste it TEMMY PLEASE Don't forget to digest it TEMMY PLEASE In your mouth TEMMY PLEASE 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 TEMMY PLEASE